No meu último vídeo ficaram algumas dúvidas sobre a questão de frequência de treino, porque lá eu falo que naturais se dão melhor se colocar mais frequência de treino na semana, ou seja, treinar o mesmo músculo mais vezes na semana, duas a três vezes na semana o mesmo músculo. E dá pra entender tanta dúvida, porque atualmente a posição amplamente aceita na indústria fitness é que a frequência de treinamento não importa, desde que o número de séries por semana seja realizado, seja equalizado. Ou seja, a posição que está mais enraizada na indústria fitness é que não importa a frequência de treino desde que o volume esteja equalizado. Vamos supor, se você faz 10 séries pra peitoral, não importa se você vai fazer tudo num dia só, ou se você vai fracionar e fazer mais vezes na semana, duas, três vezes na semana. Isso não importa desde que você complete as 10 séries pra peitoral, mas isso não é bem assim que funciona. Até porque é só colocar um pouquinho de lógica, antes de eu entrar nas análises, vamos colocar um pouco de lógica. Não faz sentido você falar que é a mesma coisa você fazer 10 séries pra peitoral tudo num dia só, e você fracionar fazendo três séries na segunda, três séries na quarta, três séries na sexta pra peitoral. É a mesma coisa. E não é. Por quê? Primeira coisa que pode acontecer é que o músculo tem um tempo pra começar a atrofia. Ou seja, a partir de alguns dias, 48 horas, já tem se mostrado com bastantes exames e tal, vendo que já tem atrofia muscular. Ou seja, já era hora de você estar tentando bater nesse músculo de novo. Segunda coisa. A série mais efetiva que a gente faz é sempre a primeira série. Ou seja, as primeiras séries do seu treino vão ser as que vão gerar mais hipertrofia, são as mais efetivas. Quanto mais você vai fazendo séries, vão ficando menos efetivas, gerando menos hipertrofia. Então só de partir dessa lógica você já entende o porquê que é melhor você fracionar esses exercícios pro mesmo músculo várias vezes na semana. Mas então, se não faz sentido, não tem lógica, porquê que ainda sugerem que é verdade essa recomendação? Então como eu disse, a ideia é que a frequência de treinamento não importa, é difícil de aceitar quando a gente reconhece que o volume de treinamento não exibe uma resposta linear. Em vez disso, os efeitos de cada série extra em treinos seguem um padrão fortemente não linear. Então queremos o máximo de primeiras séries por semana, em vez de adicionar séries adicionais ao final de cada treino. Então a explicação mais óbvia para o porquê da literatura atual sobre frequência de treinamento nos mostrar esse resultado inesperado, dizendo que é a mesma coisa, é que os grupos de frequência mais alto não estão se recuperando entre os treinos. Essa é a explicação. Os grupos que fazem mais frequência de treinamento, eles não estão se recuperando, por isso que eles ficam equiparados, ficam, dão o mesmo resultado do que as pessoas que fazem tudo num dia só. Porque na verdade, como é conduzido alguns estudos, foi mostrado que é muito volume para essa alta frequência. Quando você faz uma alta frequência, o volume tem que ser reduzido. Porque na literatura de frequência, quando os grupos de frequência mais alta treinam, músculo 4 vezes por semana, eles normalmente fazem de 4 a 6 séries por treino, por sessão. Quando eles treinam músculos 2 a 3 vezes por semana, eles normalmente fazem de 4 a 8 séries por treino. Isso é demais, é muito volume por sessão. E consequentemente, eles não estão se recuperando desse volume, não vai estar totalmente recuperado. Quando for bater nesse músculo de novo, não vai estar recuperado. Então, não vai ter aquele plus ali na hipertrofia. E aí no final dos estudos dá aquela similaridade de resultados. Mas a questão, o ponto aí é no volume. Eles estão fazendo muito volume por sessão, por isso não estão se recuperando, consequentemente não estão evoluindo. Mas para nossa sorte, existem estudos de frequência de treinamento com volumes recuperáveis. Por exemplo, tem um estudo que usou apenas 2 séries por treino 3 vezes por semana. O que é muito mais viável para a gente se recuperar e estar pronto para o próximo treino. E esse estudo indicou fortemente que o treinamento com uma frequência mais alta é melhor para hipertrofia. Outro exemplo também, tem um estudo que usou apenas 1 série por treino, para aquele músculo, 3 vezes por semana. E ele também indicou fortemente que o treinamento com frequência mais alta é superior para a hipertrofia. Então, essa história que estava enraizada, esses conceitos que estão já amplamente aceitos na indústria, fitness, que a frequência de treinamento não importa, que desde que no final da semana esteja com volume equalizado, não é bem assim, essa ideia não faz sentido se reconhecermos que a dose resposta da hipertrofia ao volume de treino não é linear, como disse antes, com séries posteriores no treino criando um estímulo muito menor do que as séries anteriores. E também, como disse antes, a questão da atrofia que ocorre entre os treinos se estivermos fora de um período de estímulo de treino. Se você está deixando de dar estímulo, com o tempo vai deixando, vai tendo atrofia muscular. Então, o que pode estar causando esse resultado bastante inesperado aí na literatura sobre frequência é a questão da recuperação. Porque estudos examinaram as durações de recuperação do treino em levantadores treinados em força. Mostraram que leva 4 dias para se recuperar de 6 a 8 séries até a falha. E aí, com base nesse dado, podemos supor que leva 3 dias para se recuperar de 4 a 5 séries até a falha. E a maioria dos estudos sobre frequência testou grupos de frequência mais alta com períodos de recuperação inadequados. Então, seria até normal que esse grupo teria uma queda ali, porque ele não está recuperado do último treino ainda. Então, isso compromete o seu treino seguinte. Agora, se limitarmos a nossa análise apenas nos estudos que exploraram baixos volumes de treino que permite a recuperação total entre esses treinos. Por exemplo, 1 a 2 séries por sessão de treino em combinação com frequências relativamente mais altas. 3 vezes por semana bater nesse mesmo músculo. Aí, podemos ver que a frequência de treinamento realmente importa para a hipertrofia. Agora, é claro, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para que você mude totalmente a sua ficha de treino, a sua estrutura de treino, começando agora a colocar o seu peitoral 3 vezes na semana. Não é isso. O que eu quero passar com esse vídeo é que é uma variável que realmente importa. Então, talvez você... Uma vez na semana, com certeza, eu não acho o melhor dos cenários. Você treinar tudo num músculo num dia só. Eu já expliquei várias vezes aqui no canal o porquê disso, inclusive nessa queda de desempenho, as séries que são menos efetivas e tal. Então, você ter uma frequência maior, é melhor. Agora, se você fazer duas vezes na semana, três vezes na semana, aí, como eu disse, é teste e vendo e sempre analisando essa questão da recuperação, se você está recuperando para o próximo treino. Mas, com esses ajustes, de entendendo quanto tempo leva para um músculo se recuperar, de quantas séries que ele se recupera, demora quanto tempo para se recuperar de tantas séries, e aí você vai se ajustando. Eu, atualmente, treino a minha parte superior três vezes na semana e a parte inferior duas vezes na semana. É assim que eu estou fazendo, mas, claro, com o volume totalmente diluído certinho para que eu sempre esteja recuperado e sempre esteja em evolução. Então, tem uma faixa de séries máxima ali que você pode fazer por sessão e a quantidade de tempo que demora para se recuperar desse tanto de séries pela sessão. O método Prime de treinamento natural é mágico e o e-book. É o seu guia definitivo para conquistar o físico dos seus sonhos de forma natural e saudável. Com base em sólidos princípios científicos e anos de experiência prática, este e-book revela os segredos para otimizar seus treinos e alcançar resultados reais sem o uso de esteroides. Neste e-book eu trago os mecanismos fundamentais de treinamento para naturais, os pilares essenciais para o sucesso no fisicotirismo natural, como conseguir a máxima eficiência nos treinos, além de divisões de treino, volume de treino, faixa de repetições, tempo de descanso e muito mais. Abrace o método Prime e descubra o verdadeiro caminho para a transformação física duradoura e saudável. Adquira agora e transforme seu corpo de forma natural.